Essa foto não era só uma foto, assim, muita coisa mudou, assim, e eu acho que o meu corpo grita pra dizer o que eu não quero dizer. Eu acho que pras mulheres serem livres, em primeiríssimo lugar, o que falta é elas entenderem que elas podem ser livres. 302, nova temporada, 5 de junho, na faixa da meia-noite do Canal Brasil. Tchau.